Boa noite. Há mais de dois meses que os banheiros do mercado público central de Caxias estão interditados. E banheiros, veja bem, que ficam próximos dos quiosques que vendem comida. A fedentina que exala dos banheiros é insuportável e afasta clientes. Numa crise dessa, imagine você a agonia que os comerciantes de lá devem estar passando. E sabe por que os banheiros estão interditados? Por falta de manutenção. Os banheiros estão com as descargas quebradas, infiltramento nas paredes, torneiras vazando. Uma situação de descaso agudo que reflete o abandono a que aquele logradouro está submetido desde quando o prefeito Fábio Gentil e a equipe se abancaram na prefeitura de Caxias. E olha que lá se vão oito meses praticamente. Mas a precariedade encontrada nos banheiros do mercado público central de Caxias, situação mostrada pela TV Sinal Verde, infelizmente, não se limita apenas àquele lugar. O abandono parece generalizado. A prefeitura não consegue fazer a simples conservação de logradouros. As estradas vicinais que levam à zona rural do município, por exemplo, não recebem uma patrol sequer desde que o ano de 2017 começou, salvo aquelas que tiveram serviços de melhoria bancados por pessoas sem nenhuma ligação com a prefeitura, como a que leva ao povoado Junco, no segundo distrito, por exemplo, que foi recuperada pelo ex-vereador Ironaldo Alencar, que bancou do próprio bolso. Fora isso, só aquelas que estão sendo recuperadas pelo governo do Estado, a pedido do deputado Humberto Coutinho. Pela prefeitura mesmo, na dica de nada. E pior, parece que o governo Fábio Gentil ainda não se deu conta que setembro já está bem aí, batendo a porta. E assim, o tempo vai passando e a cidade ficando para trás. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2017. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Caminhão invade a preferencial e bate em ônibus com passageiros na BR-316. Eu entrei, ele viu de lá, a preferência é minha, você queria parar. Nós que eu entrei, ele fala para. Ponte de Madeira preocupa moradores da zona rural de Caxias. Com muita luta, o motorista deu uma ré e conseguiu passar. Delegado Regional de Polícia faz alerta para os riscos de compartilhamento de mentiras e boatos. Elas geram um clima, muitas vezes, de insegurança quando é relacionada a crimes. Iniciadas obras de melhorias na estrutura da sede do Instituto Histórico e Geográfico. E conseguiu com o governador pequenos recursos para esses reparos. E vai ver ainda, exposição ao sol prejudica rendimento e conservação dos veículos. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, que já começou. Alunos que moram na zona rural estão correndo risco de um acidente todos os dias. Tudo por conta das condições de uma ponte de madeira que pode cair a qualquer momento. Olhando de longe, a ponte não parece oferecer tanto risco. Mas, ao chegar perto, dá para ver a verdadeira situação. Quando alguém passa de bicicleta ou em qualquer veículo, as tábuas começam a tremer. Para garantir a passagem de veículos maiores, como ônibus escolares, moradores improvisaram um desvio. O que acabou interferindo no fluxo do riacho. A ponte de madeira está com a estrutura comprometida. Ela é a principal ligação entre os povoados aqui da região e a MA-034, que dá acesso à zona urbana de Caxias e a BR-226. Se a velha ponte cair, essas comunidades vão ficar praticamente isoladas. Embaixo, dá para ver que as madeiras que sustentam a ponte estão apodrecidas e põem em risco toda a estrutura. Moradores dos povoados Lavras, Cajueiro e outras comunidades querem melhorias. Porque nós precisamos, porque aqui é uma área que está sem estrutura para ganhar nada. Para fazer ou no cimento ou numa madeira boa específica. Uma madeira que aguente fazer os povoados aí a alto de cimento, porque dessa forma não pode ser. Esta dona de casa está preocupada. Na terça-feira, o ônibus escolar que atende as crianças da comunidade, por pouco não despencou da estrutura de madeira. Foram momentos de muita tensão. Quando eu escuto o estalo, aquela pancada grande, eu escutei as crianças gritar, aí eu corro. Quando eu chego lá, as crianças já tinham descido do ônibus, estava tudo na frente do ônibus, o motorista já tinha descido e olhando. Como o ônibus tem dois pneus, ficou um em cima da tauba e o outro ficou dentro do buraco. Com muita luta, o motorista deu uma ré e conseguiu passar. Mas quando foi ontem, ele já não quis mais passar por cima. Outro problema reclamado pelos moradores é a situação da escola. De manhã, alunos do primeiro, segundo e terceiro ano fundamental assistem aula na mesma sala. Eles têm também a mesma professora. À tarde, a situação se repete. Alunos do quarto e quinto ano fundamental dividem o mesmo espaço e apenas uma professora. Os alunos realmente daqui são poucos, mas precisam de um colégio melhor, eles precisam de conforto. A produção do NC2 entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura para tratar do assunto mostrado na reportagem, mas até o fechamento desta edição não obteve resposta. O motorista de um caminhão invadiu a preferencial e causou um acidente no final da tarde de hoje na BR-316, no perímetro urbano de Caxias. Ele bateu em um ônibus lotado de passageiros. O ônibus, cheio de passageiros, seguiu no sentido Imperatriz Teresina e o caminhão com carregamento de ração para peixes vinha de Matinho, a Bahia. O pedreiro Miguel José estava por perto quando houve a batida entre os veículos e conta o que presenciou. Aí o carro do caminhoneiro, ele vinha vindo no telefone. Aí o carro do ônibus já vinha para trás, fazia rotatória aqui, ele vinha por lá. Quando ele se espantou, já tinha batido aqui. Aí eu estava parado, vinha por lá, saí com o carro ligeiro para ele não me pegar por lá. Aí ele parou por lá e falou para o rapaz que ele estava errado, ele era o rapaz do ônibus. O que estava errado era ele, ele que vinha no telefone, ele vinha ligeiro demais. Antônio Santos, motorista do ônibus, fala o que aconteceu e afirma que o condutor do caminhão invadiu a pista quando deveria ter parado. Naquele dia que eu entrei, ele vinha de lá, a preferência é minha, você queria parar, lá que eu entrei, vi falapada. O condutor do caminhão dá a sua versão do fato. Segundo ele, o sol atrapalhou sua visão. Vinha de lá para cá e ele rotou, só que eu vinha a 40 por hora, no refresco do sol aqui, não dava para me ver mais, ele naquele dia já estava em cima já. A gente só não percebeu a faixa que tinha que parar realmente? Não, não vinha a faixa, só que na que eu olhei para lá, eu olhei para cá para ver que se vinha carro, a vida já estava em cima. Não deu tempo? Não deu tempo de segurar, porque eu vinha a 40 por hora, que eu passei no rádio ali a 40 por hora. O acidente aconteceu por volta de 5 horas da tarde aqui na BR-316, no perímetro urbano da cidade. Apenas um dos passageiros do ônibus teve ferimento na cabeça. Felizmente, houve danos materiais com o ônibus, que ficou com a frente totalmente destruída. No chão, ainda há os estiláceos do veículo. O passageiro ferido, identificado como Giliard, foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para a unidade de pronto atendimento. E passa bem. A sede do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias recebe obras de melhorias e reparos na estrutura do prédio. Esta é a primeira obra feita no Instituto Histórico e Geográfico de Caxias desde a sua fundação em dezembro de 2003. Reparos na parte hidráulica, elétrica, além de ajustes na copa, banheiros, no piso de madeira e no teto. O objetivo é evitar impactos futuros. Em breve, um novo projeto deve ser implementado no local. A presidente nacional do IFAM, a professora Cátia Borgé, nos informou que ela tem para todo o Brasil um recurso na ordem de 6 milhões para todo o Brasil. Nosso conterrâneo, o doutor Jonathan de Almada, sensibilizou com a situação aqui de prédios nesses locais que correm risco, com muito risco, e conseguiu com o governador pequenos recursos para esses reparos. O Instituto Histórico, ou Casa de César Marques, em homenagem ao historiador caxiense, é uma instituição sem fins lucrativos, mas com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Defende e vela o patrimônio histórico e meio ambiente de Caxias. Apesar dos reparos em sua estrutura física, a origem arquitetônica e histórica do prédio será mantida, pois trata-se de uma memória viva da antiga estação ferroviária de Caxias, instalada em 1924, local onde as famílias se encontravam. Nossa cidade tem que ter memória, então vamos fazer, organizar, fazer os reparos, mas tudo dentro do que já é. Construído há quase um século, o Instituto Histórico tem como principal finalidade promover estudos, pesquisas, debates e difusão de conhecimentos nas áreas da história, geografia e ciências, referentes ao Brasil, ao Maranhão e especialmente ao município de Caxias. O Instituto possui atualmente um acervo de mais de 6 mil livros, jornais e revistas. Daqui a pouco você confere o perigo de compartilhar boatos e mentiras na internet. Conhecer dois, volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construção. Entre, a casa é sua. Shopping dos vidros, soluções em vidros e alumínio. Avenida Nossa Senhora de Fátima, Centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Sabe a diferença em construir ou reformar com a casa nova? Quem tem experiência sabe o que faz e faz melhor. Aqui na Casa Nova, você encontra a qualidade e o menor preço que você procura. Temos a maior variedade de material de construção e tudo em até 10 vezes os cartões. Casa Nova, aqui é prático e fácil. E o melhor, você tem a qualidade e a garantia pelo menor preço da região. Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Olha o Maranhão mudando, olha aí como é que tá. Tem obra em todo canto, tem obra em todo lugar. Caxias ganhou novos uniformes escolares, kits de irrigação e ambulância para o hospital regional. O governo também assinou ordem de serviço para perfuração de poços artesianos e cisternas escolares na região. E ainda fez a assinatura de parceria para o pagamento dos médicos da maternidade Carmosina Continho. É o governo do Maranhão trabalhando e cuidando melhor das pessoas. Tem obra em todo canto, tem obra em todo lugar. Em Caxias, você encontra a maior empresa em soluções de vidros e alumínio da região. O Shopping dos Vidros. Presente nos melhores projetos em parceria com a Vidroforte. Buscando sempre a qualidade, segurança, design e principalmente a satisfação dos nossos clientes. E aproveite os benefícios dos vidros da linha exclusiva Habitat, que reduz a entrada de calor, protegendo você e sua família. Shopping dos Vidros. Soluções em vidros e alumínio. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, casa nova construção. Entre, a casa é sua. Shopping dos Vidros. Soluções em vidros e alumínio. Avenida Nossa Senhora de Fátima, centro. Caxias Shopping Center. Aqui, você pode mais. As inscrições para vagas remanescentes do programa Universidade para Todos, ProUni, terminam na próxima sexta-feira, dia 25, para os candidatos que não estiverem matriculados em instituição de educação superior. O Matheus reconhece a dificuldade de manter um curso superior hoje em dia. Ainda mais se for em uma faculdade do setor privado. Procura buscar facilidades no ingresso. Uma delas é o ProUni, programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades privadas, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. O Enem, o ProUni, sempre é uma boa chance para aquele que não tem condição de pagar uma faculdade privada. Quem ainda não conseguiu a bolsa de estudos pode ter outra oportunidade. É que as inscrições para as vagas que sobraram na última edição terminam na próxima sexta-feira, dia 25 de agosto. No total, são 77 mil bolsas remanescentes das mais de 147 mil ofertadas na chamada regular referente ao segundo semestre deste ano. As inscrições podem ser feitas pelo site do ProUni, pelo endereço siteprouni.mec.gov.br. Para concorrer à bolsa, o candidato precisa atender aos pré-requisitos exigidos. Um deles é ter participado do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Fazendo o Enem é bom que possibilita a entrada no ProUni. Você já tentou alguma vez? Não, ainda não. Isso vai ser o primeiro ano. É crescente a preocupação com a proliferação de boatos e notícias falsas pela internet facilitada nos últimos anos, principalmente a partir da popularização das redes sociais. A expressão popular, caiu na rede, é peixe, nunca fez tanto sentido. Compartilhar se tornou um costume para os brasileiros com a popularização das redes sociais. Brincadeiras como memes, imagens de artistas com frases engraçadas, são as mais comuns. Felipe, você já chegou a compartilhar alguma notícia antes de ler? Às vezes sim, às vezes não. Depende muito do que a informação está sendo compartilhada no momento ali. É preciso tomar cuidado com o que se compartilha. Incêndios, acidentes, mortes de personalidades estão entre as mentiras espalhadas como notícias. E quem nunca acreditou no boato que se espalhou em aplicativo de mensagens? Eu não costumo estar compartilhando notícias, porque nem sempre as fontes são confiáveis. Onde é que é verdade, onde é que é mentira. O delegado de polícia civil alerta. Boatos assim podem criar situações perigosas. Então é preciso que se tenha uma maior consciência e repassar essas notícias. Pelo menos notícias que não se tem, não tem certeza do que aconteceu. Que elas geram, às vezes, uma comoção na cidade, elas geram um clima, muitas vezes, de insegurança quando é relacionada a crimes. E que a gente não está precisando disso no momento. E veja no próximo bloco os cuidados com as motocicletas que ficam muito tempo expostas ao sol. A gente volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, casa nova construção. Entre, a casa é sua. Shopping dos vidros. Soluções em vidros e alumínio. Avenida Nossa Senhora de Fátima, centro. Caxias Shopping Center. Aqui você pode mais. Em Caxias, você encontra a maior empresa em soluções de vidros e alumínio da região. O Shopping dos Vidros. Presente nos melhores projetos em parceria com a Vidroforte. Buscando sempre a qualidade, segurança, design e, principalmente, a satisfação dos nossos clientes. E aproveite os benefícios dos vidros da linha exclusiva Habitat, que reduz a entrada de calor, protegendo você e sua família. Shopping dos Vidros. Soluções em vidros e alumínio. Você está assistindo Notícias de Caxias, segunda edição, com o Ricardo Marques. Sabe a diferença em construir ou reformar com a casa nova? Quem tem experiência sabe o que faz e faz melhor. Aqui na Casa Nova, você encontra a qualidade e o menor preço que você procura. Temos a maior variedade de material de construção e tudo em até 10 vezes os cartões. Casa Nova. Aqui é prático e fácil. E o melhor, você tem a qualidade e a garantia pelo menor preço da região. Casa Nova Construções. Entre, a casa é sua. Notícias de Caxias de Caxias, segunda edição. Oferecimento, Casa Nova Construção. Entre, a casa é sua. Shopping dos Vidros. Soluções em vidros e alumínio. Avenida Nossa Senhora de Fátima, centro. Caxias Shopping Center. Aqui, você pode mais. O sol escaldante acaba sendo um terrível vilão também para os veículos, que ficam horas por dia expostos ao tempo. Os motociclistas convivem diariamente com esta situação. Voltamos a ter temperaturas altíssimas do período de estiagem. Sob o sol escaldante e em meio a temperaturas que beiram aos 40 graus, motociclistas sofrem ao pilotar vestidos com todos os equipamentos de proteção necessários. Mas, a moto também sofre com o calor. Antônio é mototaxista há 10 anos e conta que, nesse período, sente o veículo desgastar muito mais. Os pneus, por causa do calor, desgastam muito combustível, também gasta muito combustível por causa do calor, evapora muito. E a tinta também queima muito da moto por causa do calor, dessa quentura muito grande. Todos fazem o possível para fugir da exposição ao sol. Estacionamento com sombra é bem disputado no centro de Caxias. Com certeza, porque logo, com o calor que está fazendo Caxias, está desesperador. Então, tem que colocar a moto na sombra, porque aquilo ali até adoece a pessoa. Esse calor que fica na moto até adoece a pessoa. Conversamos também com o mecânico. Ele comenta que a preocupação maior deve ser com os pneus e a parte elétrica. É sempre manter o pneu calibrado, que ajuda tanto na segurança do usuário da motocicleta e sempre manter muito cuidado para que o pneu sempre tenha a calibragem certa. Prestar atenção se a instalação está correta, porque pode danificar a moto pegando fogo. Sempre passar em alguma motopeça para fazer a manutenção da motocicleta corretamente. O suicídio se tornou um dos assuntos mais comentados nos últimos meses. O tema ainda é polêmico e cheio de tabus. Mas já começa a ser discutido abertamente, sobretudo na busca de meios para prevenção. De acordo com os indicadores do mapa da violência 2017, baseados nos dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde, a taxa de suicídios entre jovens e adultos de 15 a 29 anos registrou alta de quase 10% em 12 anos. Em 2002, o índice era de 5,1 por 100 mil habitantes. Em 2014, a taxa cresceu para 5,6. Esse ato extremo é a terceira causa de morte entre os adolescentes brasileiros. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ocupa a oitava posição em casos de suicídio no mundo. A maioria dos casos tem origem na depressão. Este psicólogo alerta para os sintomas mais comuns da doença. Insônia, baixa autoestima, pessoa que se fala todo tipo negativo, que não se sente bem de maneira alguma consigo mesma e nem com os outros, isolamento social, deixa de sair de casa, sair do seu quarto. Dos mais importantes é realmente assim, quando a gente começa a perceber que o outro se envolve num negativismo, de tal maneira como ele se perdesse o sentido da vida. De acordo com a OMS, 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados. É necessário que, de alguma forma, a gente possa estar sempre dialogando, conversando com o sujeito e dar ao outro a possibilidade de dizer assim, olha, tem uma outra possibilidade, você pode, de alguma forma, aumentar seu leque de opções para resolver seus problemas. O tema ainda é considerado polêmico e pouco discutido pela sociedade. No jornalismo, o suicídio é tratado com cautela e ressalvas. É uma forma de não divulgar e muito menos incentivar, porque é um assunto delicado, um assunto que merece toda uma atenção e, na verdade, prevenção. Infelizmente, muitas pessoas sofrem de transtornos psiquiátricos e, quando vê uma notícia dessa na mídia, toma como impulso. Em breve, o Centro de Valorização da Vida, CVV, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, vai estar funcionando em Caxias. Voluntários vão atender gratuitamente pessoas que querem e precisam conversar, por e-mail, chat, Skype, a princípio por telefone, 24 horas, todos os dias. Porque o objetivo maior do CVV é prestar o apoio emocional, entendeu? E o apoio emocional sem julgamento, vai ser uma coisa livre para a pessoa que estiver passando por uma situação de dificuldade, ter alguém para conversar com segurança, com sigilo, entendeu? Com todo o cuidado possível que é feito para que a pessoa se sinta à vontade para conversar, para desabafar, para bater um papo. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para rever as matérias, acesse o portal sinalverde.com. Uma boa noite e até amanhã.